Após três dias de paralisação nacional, trabalhadores da Eletrobras em Alagoas se reuniram na sede da empresa em Maceió para avaliar o calendário de atividades e aprovar a recomendação do Coletivo Nacional dos Eletricitários de paralisação por tempo indeterminado, a partir do dia 1º de junho. Até o momento a Eletrobras não sentou com a direção do sindicato, nem com a FNU, nem com o CNE. Então é uma provocação, entendemos como uma provocação. Então para não ser radical, nós vamos determinar, vamos aprovar para o dia 1º de junho com uma paralisação por tempo determinado. Então as empresas têm até 1º de junho para nos fazer uma proposta decente. Os trabalhadores da Eletrobras reivindicam o PLR, Participação de Lucros e Resultados. A gente vem construindo essa proposta, um termo de pactuação, desde setembro do ano passado. E aí a empresa fez uma proposta para a gente, a gente discorda da proposta da empresa, que ela quer colocar SGD dentro da PLR, que isso não existe. Mas nós discordamos e enviamos uma contraproposta. Ela discordou e aí ficou uma proposta dela, uma outra nossa e paralisou as negociações. Só agora é que ela quer negociar conosco, mas até o momento não tem uma proposta de pagamento. O sindicato avalia que a paralisação de 72 horas teve adesão de 90% dos trabalhadores. Nos últimos três dias, apenas os serviços essenciais estiveram funcionando. Avaliação positiva, a nível de Brasil está todo paralisado. Aqui a nível local, o estado todo paralisado, todo o setor do estado de Alagoa paralisado. As empresas do grupo Eletrobras deram a resposta ao chamamento do CNE, da FNU. E isso alcançou o objetivo que é exatamente chamar a atenção da diretoria da Eletrobras. Está acontecendo isso em todo o Brasil, todas as assembleias estão acontecendo hoje e a orientação é tirar o indicativo de paralisação para o dia 1º de junho de 2015.